Bom, o mundo não vive, não vive, vive quase. Pô, Finete, aqui no Deuzebra, você faz pauta, velho? Não, aqui nós vamos trocando ideia. É na resenha, né? Aqui não tem nem o filho da pauta. Não, o dia, é, pois é. Não, eu tava lá no Alambrado um dia, os caras lá da produção da Live Sports falaram, pô, tem que fazer pauta, porra, velho. A gente é de uma geração que não tem pauta, né? Podcast é resenha, mano. Faz pauta lá pro Jornal Nacional. Não é? Não é, faz qualquer resenha. Futebol. Eu fui pauter da Folha. Foi pauter da Folha? Foi, dois anos eu fui pauter da Folha. E o Flavinho era repórter, né? Pô, na época que a Folha de São Paulo, Estadão, eram os mais máquinas, né? Era o maior jornal do Brasil. Pô, hoje o Estadão tá lá, um puta de um elefante branco lá, né? Eu chegava às seis horas da manhã no jornal. Era na Barão... Sim, Barão da Limeira. Continua lá ainda, né? Continua, né? Continua. Ô, Sr. Mano, e nosso amigo Ademir Quintino? Ademir, grande Ademir Quintino. O que que é o Ademir? Falou essa semana, o Neymar teve aí, né? Foi no jogo do Santos. Sim, sim, teve lá. E nem isso inspirou aquele time sem vergonha. E o Ademir falou, ó, que ele vai voltar, hein? E o Ademir é um cara bem informado sobre o Santos, né? Ah, um dia ele vai voltar. Eu também acho que ele vai voltar. Não, então, mas é... Você que é brother do Ademir aí, tem alguma conversa pra, de repente, depois agora dessa janela europeia, pintar um Neymar de volta aí no Santos? Existe a menor possibilidade disso acontecer? Acho que não. Acho que não. Ele ainda tem mercado na Europa. Agora, se o mercado que aparecer pra ele for mediano, talvez seja mais negócio pra ele voltar. Agora, voltar nesse Santos? Pois é, esse é o problema. Voltar nesse Santos? Ó, não se ofenda. E nem o Santista se ofenda. Não, eu não vou me ofender jamais. Acho assim, o Neymar tem dinheiro pra comprar o Santos. Mas eu falei isso. Claro que tem. O Sormani defende essa tese. Eu tô defendendo essa tese há muito tempo. Não é? Olha, desculpa, hein? Eu fui o primeiro cara a falar sobre isso. Agora todo mundo embarcou na minha... Eu pensei nisso agora, desculpa. Não, não, não. Eu fui o primeiro cara a falar sobre isso. Muita gente embarcou no meu discurso. A saída do Santos é o Neymar comprar. Porque o Neymar não vai ter rejeição de ninguém lá dentro. Porque apareceu uma empresa aí, que eu não fui autorizado a dizer o nome. Já contei essa história aqui. O cara falou pro Rueda. Abre preço, eu pago. Eu pago. Só que o Rueda, juntamente com o Walter Schalke, eles querem, ao final do mandato do Rueda, agora em dezembro, ir pro mercado, captar uma grana pra comprarem o Santos. Então toda a proposta que chega pro Santos, ele recusa. Porque ele, como presidente, ele tem essa prerrogativa. Lógico. Ele pode fazer isso. Então, vamos supor que ele aprove lá pra essa empresa, tá? Essa empresa. Aí os caras vão dizer, mas quem que é essa empresa aí? É uma empresa de lavar prato? É uma empresa de lavar automóvel? O que que tem a ver com o futebol, você entendeu? Então quando chega, não tô dizendo que é isso, né? Mas tô só dando um exemplo. Aí quando chega o Neymar e fala assim, escuta, eu vou comprar o Santos. Os caras fazem, pô. Caralho. Ele tem grana? Tem inserção no mercado? Conhece muita gente no mercado, do ponto de vista de... Lógico. Financeiro. Conhece o mundo do futebol. Quando o Ronaldo foi pro Corinthians, óbvio que não nesse... Mas não aconteceu isso. Com a Neoquímica. Não, e tu... Pois é. Diz a lenda que o Corinthians não pagava salário pro Ronaldo. Exatamente. Era parceria... Não, no começo, né? Isso aí, o Laor, falecido, infelizmente, pra mim foi o maior presente que o Santos teve. Depois do Marcelo Teixeira. Pesar que criticam ele. Sim, tem gente que critica. Foi um negócio com o Neymar, né? Mas foi fechado por ele. Foi fechado... Ah, sim, mas ele foi vendido antes, né? É verdade. Foi fechado por ele. É. Foi fechado por ele. Bom, enfim. O Santos não pagava. Esse cara é um monstro, o Laor. Por uma coisa assim, eu descobri que ele tem seis filhas. É. Mano. Eu tenho duas, velho. Dá um trabalho desgraçado. O cara com seis filhas. Seis é foda. Esse cara é um monstro, velho. Seis é foda. O cara tem... Mano do céu, cara. O cara tem que comprar uma perua, né, meu? Cara, esse cara foi pro céu direto, passagem... É, trem bala pro céu, velho. O cara tem que comprar uma perua. Mas na época do Neymar no Santos, o Santos não pagava um sustão pra ele. Ao contrário. Ainda sobrava do patrocínio pra pagar o Neymar, porque o percentual ia pro Santos. Pagar o resto da turma. É. Não, não. Sobrava acho que 150 mil reais. Uma coisa assim que na época pagava o salário, sei lá, acho que do ganso. Seria do caralho. Outro dia eu vi uma notícia com um ator de Hollywood. Esqueci o nome dele. Comprou um time inglês lá. Você viu isso aí? Acho que é aquele cara que fez o... Como é o nome daquele personagem que é vermelho, que zoava? Chapolin. Não. Não. Vermelho que zoava é o Chapolin, cara. Que tinha um negócio branco, que... Puta, eu não vou lembrar, cara. É, putz. The Flash? Não. Putz, é um que... Ó, Quesadinha disse que até agora... Galera, galera, o chat vai falar. Fernando Quesada. Fernando Quesada. Leandro Quesada. Liga pra ele aí, vamos encher o saco dele. Pô, sabe que... Vamos ligar pro Quesada. Ah, e a galera falando do... Quesada é um puta repórter, meu. Mais bem informado que eu conheço. Não, o Quesada é monstro. E... E, cara, na verdade, eu acho que seria uma puta de uma sacada isso daí. O Neymar comprar o Santos? Ah, seria, né, meu. Putz, seria do caralho. Você pensa... Seria do caralho pro Santos. Pra ele, eu não sei, né? É, então. Mas pra ele também. Ah. Paguei dinheiro em cima disso. No final da carreira. Ele não precisa mais de dinheiro, mano. O cara até parou de jogar a bola. Deixa eu ver. Deixa eu ver.